Boa noite a todos pessoal, alguns eu estou vendo pela primeira vez este ano, então desejo a todos um feliz ano novo, que nós vamos precisar, não é verdade? Eu recebi esse convite, acho que pela terceira ou quarta vez, e eu me sinto honrado no sentido de poder externar algumas palavras a respeito de um dos maiores apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Eu me perguntava, o que será que eu vou falar desta vez? Pensava comigo, porque falarmos da grandiosidade do apóstolo Paulo, falarmos que dos 27 capítulos do Novo Testamento, 14 deles são de Paulo, falarmos que 30% dos versículos do Novo Testamento pertencem a Paulo. Falar que Paulo, se não fosse por Paulo o cristianismo que nós conhecemos hoje, talvez nem existisse, porque ele talvez seria esmagado pelo judaísmo, ou então seria uma vertente do judaísmo. Vejo a grandiosidade do apóstolo Paulo, e eu pensava comigo, o que será que eu vou falar? E eu tive a pretensão de pensar comigo e dizer assim, será que se eu perguntasse para o apóstolo Paulo, o que será que eu devo falar, Paulo? Meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, aí eu me, no último mês a remonta desta casa, na última vez a remonta que aconteceu em dezembro, foram feitas várias perguntas, várias perguntas sobre várias situações, e uma dessas perguntas, na resposta do nosso querido amigo, o meu irmão, me calou profundamente, profundamente, uma mensagem de Emmanuel, quando ele diz assim, 90%, 90%, 90%, mais 90%, dos encarnados, quando regressam à pátria espiritual, muito, pouco, ou quase nada depois. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente, muitos precisamos de trabalhadores, muitos somos passistas, muitos somos etc, 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 frequentadores, mas o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Falar do apóstolo Paulo, meus amigos, é a mesma coisa que falarmos, talvez não dá-se até o tema dessa palestra para renúncia, transformação, luta e fé. transformação, pessoal, transformar a si mesmo, modificar a si mesmo, domar a si mesmo. O apóstolo Paulo, numa das suas passagens maravilhosas, ele já velhinho, acabronhado, cheio de cicatrizes, em cesareia, ele é julgado e os fariseus, que iriam por toda a sorte crucificá-lo, e estava até a busca de dois ladrões para fazer parco, e ele não aceita aquilo. Quem sou eu, um pecador, para ter uma morte digna como nosso Senhor Jesus Cristo, que doou com a sua própria vida, em benefício de todos nós. Esse é o apóstolo Paulo. E ele requer, como ele era judeu, e acima de tudo ele também era cidadão romano, ele requer do julgamento ao proconso que, líder que, que estava sendo o juiz naquele julgamento. Ele fala, eu requer, através da minha cidadania romana, ser julgado por si mesmo. E assim foi feito. E aí ele é preso, continua preso, e vai ser mandado para Roma. A sua despedida é maravilhosa. O centurião, cujo nome dele era Július, estava maravilhado com aquele homem, com a sua bondade, com a sua lucidez, com a sua palavra justa. E ele, quando vai em direção do barco, os prisioneiros estavam todos algemados, com a exceção única de Paulo. E ele vai sereno e calmo. E para sua grande surpresa, quando ele chega para se embarcar, milhares de pessoas, velhos, desamparados, crianças, várias pessoas, várias pessoas vinham em torno dele e beijaram-lhe. Por lá ele, Paulo, não vá, mas ele tinha rir. Ele estava preso. O apóstolo Lucas, que era companheiro de Paulo, que era companheiro de Paulo, ficou assombrado com aquela situação, ficou maravilhado com o amor, com a dedicação. E ele diz a Paulo, Paulo, eu vou escrever sobre isso. Nunca algo me torcou tão profundamente o coração, como essas manifestações de amor e bondade. E aí diz que o apóstolo Paulo, para para pensar sereno. E diz assim, para não perder a beleza, eu tenho que ler. Não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim ouvidas aos seguidores do Santo Evangelho, quando salve a casa. Para que os homens mais impedemidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo, citarás os combates que temos tratado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo, e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta. E o mais importante, para que os futuros discípulos, os futuros discípulos, não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no valor incompreensível dos deuses, o favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados, pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Em Coríntios, melhor, em Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando as vossas mentes, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. A fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, e o que é bom, agradável e perfeito. Nós encontramos no Pai Nosso, seja feita a vossa mentes. E todos nós queremos que seja feita, muitas vezes, a nossa mentes. Renúncia, transformação, luta, Ninguém impõe nada a ninguém. O próprio Chico não cabe, o Chico sempre dizia, não cabe a ele exigir nada de ninguém, mas cabe a mim, a cada dia, me esforçar para me tornar uma pessoa. Nesse livro aqui, do Emmanuel, no capítulo 150, olha o que está escrevendo, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Emmanuel escreve, o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual, como sendo sempre, agora. o próprio apóstolo Paulo, ele diz uma coisa maravilhosa, que ele escreve no final da sua vida, em Roma, na segunda espécie, do epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, eu venci o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, no combate, a gente combate, alguém que é, externo, no bom combate, nós, nós combatemos quem? a nós mesmos, acabei a carreira, porque ele sabia que estava no fim da sua carreira, da sua jornada, guardei a fé, e essa fé começa aonde pessoal? Começa em Damasco, começa em Damasco, quando ele, as portas de Damasco, ele vê um grande clarão, cai do cavalo, fica cego, mas antes de ficar, consegue viver nessa grande luz, uma luz que transcedia a luz do sol, a surgiu de um homem, que ele diz assim, salvo, salvo, porque percebes, e ele responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu percebes, na narração, o Espírito Emmanuel, no livro de Paulo Estêvão, diz que naquele momento, Paulo fica pensando, e cai em si mesmo, e diz, Estêvão estava certo, a quem ele a perguntou a pedrejar, a pica e o sonoma de coração, estava certo, que se tornou cristão, aquele a quem perseguia, Ananias, que ele ia, estava a busca em Damasco, estava certo, os apóstolos, do Nazareno, estavam certos, e aí, ele dá a sua primeira profissão de fé, o seu primeiro ato de fé, aí que começa a sua grande fé, Senhor, o que queres que eu faça? Seja feita a vontade de Deus, Jesus, mesmo se criando as frentes, seja feita a vontade do meu Pai, porque até Jesus Cristo, renunciou, de tudo de bom, quando, aquele jovem, o que devo fazer, Senhor, para tomar posse da vida, bom mestre, ele fala, bom mestre, o que devo fazer, para tomar posse da vida, da vida eterna, Jesus, Jesus, e diz, por que me chama, Senhor? Bom, só Deus, não, percebe, pessoal, no Evangelho, tem uma coisa maravilhosa, no capítulo 17, Sede Perfeitos, diz assim, reconhece-se, reconhece, o verdadeiro Espírito, eu apresento, o verdadeiro Cristão, pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz, para vencer, as suas más tendências, eu pergunto, e que tendências são essas? várias delas, nós sabemos, mas jogamos elas, geralmente, para debaixo do tapete, por isso, que no livro dos Espíritos, Santo Agostinho, fala muito, com muita propriedade, conhece-te, a ti mesmo, e aí, eu perguntaria, para vocês, qual é o grande impedimento, para essa nossa transformação, aí, vocês podem ver, já, o amor e vaidade, e o egoísmo, o todo amor próprio, porque no fundo, a gente tem que ter um amor positivo, um sentido próprio, o que é que nos, o trabalho da nossa vida? Sabe o que é, pessoal? Ategua, é o ategua, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, é o apego, de que nós somos melhores, que os outros, é o apego, em todos os sentidos, é o apego material, é o apego a uma bolsa, é o apego a um sapato velho, é o apego, a minha forma de ser, é o apego, aquele que quiser vir após mim, e disse aos discípulos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é a luta do dia a dia, para superarmos, a nós mesmos, a transformação, começa no carregado, na modificação, que nós temos que dar, a nós mesmos, mas a gente gosta de apontar, o pego para os outros, e rotulamos os outros, esquecendo de nos rotular, a nós mesmos, parece que eu estou chamando a tensão, mas acima de tudo, essa tensão, recai sobre os meus próprios ombros, porque ninguém, quando eu chegar do outro lado, eu não vou falar, eu fiz 50 palestras, eu dei mil passes, eu participei de 100, 500 reuniões de desobsessão, e se eles sabem, eu já falei muitas vezes, em palestras aqui, sabe o que eles vão perguntar para mim? isso não precisa pagar não, porque a gente sabe, de tudo isso que você fez, o que fez você se tornar uma pessoa melhor? Responsabilidade, meus amigos, sobre nós mesmos, isso o apóstolo Paulo, entendeu perfeitamente, ao ponto que ele chega e diz, eu sou o prisioneiro do Cristo, já não sou eu, mas que vivo em mim, e sim, é o Cristo que vive em mim, ele estava em Corinto, ele estava em Corinto, foi preso, e foi condenado, a 39 chibatadas, 39 chibatadas, e assim foi cumprido, ele cedeu, tranquilo, a primeira, a segunda, a terceira, e o ano nos traz a visão, que no determinado momento, o Paulo entra em êxtase, ele não sentia mais dores, e entrou no sono profundo, quando ele volta, depois de algum tempo, ele escreve aos Gálatas, e diz assim, nada mais me molesta, porque trago em mim, as marcas de Jesus Cristo, nós permitirmos, que os outros nos molestam, na reação, é no trânsito, é na família, os outros tiram, a nossa paz, e nós, pelos pelos pelos, nada mais molestava, o nosso não fala, você podia cuspir na cara dele, dar um tapa nele, e fazer, discordar, ele estava em paz, ele vivia em paz, e essa paz, essa paz, que Jesus dizia, a minha paz nos deixou, a minha paz nos deu, mas não a paz, como o mundo nos dá, vocês percebem isso? Realmente, é uma responsabilidade tremenda, ah, mas eu não pedi para nascer, ah, pediu sim, e não é fácil, me engavar não pessoal, é uma dificuldade tremenda, ajeitar a família, ajeitar os inimigos, os outros, tudo mundo junto, e a primeira coisa que a gente quer, é fugir da família, e é lá que se encontram, aqueles com quem a gente tem que se acertar, essa é a visão do apóstolo Paulo, falar aqui, eu ia falar, talvez escutar a história para vocês, a vida deles, falar dele, de outras suas dificuldades, mas temos que falar das nossas dificuldades, ah, mas eu posso, eu sou todo, eu faço, outro dia eu disse aqui para algumas pessoas, eu posso andar 150 a 180 na estrada, porque eu posso, mas se você matar alguém, primeiro você vai não com uma lei humana, mas você vai se comprometer com uma lei divina, os céus, o apóstolo Paulo, ele dizia assim, existe, existe um abismo, entre eu e nosso Senhor Jesus Cristo, e eu sei que eu tenho que ter dado testemunho, porque nós que somos devidores, a carregar a nossa cruz, é darmos testemunho da nossa luta, para vencer, não o morto, mas vencer a nós mesmos, o bom combate, essa é a grandiosidade do apóstolo Paulo, e nós vivemos um sono, quando a gente peser, nós estamos vivendo um sono, passa o dia, passa a hora, vai no projuntinho, vamos, eu faço isso, e o tempo passa, e o tempo passa, aí chega um dia, eu estou na beira do berço, berço não, da cama, pronto para desencarnar, aí eu começo a pensar, porque todo mundo, que vem por essa planeta, todos nós, que estamos nessa sala, e o mundo aí fora, quando a gente nasce, a gente já tem um tique de volta, é a única certeza, que nós temos na vida, aí também, que a gente não sabe a data, porque se não sabe o que a gente falaria, eu vou morrer amanhã, então, veja, quanta coisa, a gente faz, para a gente mesmo, Chico dizia assim, sabe pessoal, a gente começa o suicidinho, todo santo dia, sabe, com raiva, com rancor, com palavras, com maus pensamentos, com atos, e as vezes os atos, doem mais que palavras, o batismo, o bom combate, essa é a visão do apóstolo, esse grande culto, do cristianismo, que eu queria trazer para vocês, mas, daqui dois dias, nós vamos comemorar, o aniversário, dessa cidade, na qual nós vivemos, e aí, eu vou ter que ser, terceiro, alguns comentários, com vocês, vou ler até alguma coisa, que é muito importante, porque nós vamos falar, também, de um outro vulto, do cristianismo, e do espiritismo, e aí, vocês podem até questionar, mas, qual a ligação, que existe, entre, Emmanuel, e o apóstolo, interessante, não é, Emmanuel, trabalhou junto, com Chico, durante anos, 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 escreveu, oito idos, inclusive, este, e este, e outros, além de, milhares, de mensagens, um trabalhador, assíduo, junto, com o nosso, querido, e com o Francisco, durante a vida, pouco comentário, quem, só uma pergunta, quem aqui, já leu, há dois mil anos, alguns, é necessário, tecer, alguns comentários, Emmanuel, que foi o mentor, e guia espiritual, de nosso irmão, Francisco, Ante Javier, nós conhecemos, algumas passagens, da vida de Emmanuel, ou seja, algumas das suas, encarnações, há dois mil anos, por exemplo, ele era, um senador, um diurentos, um homem, extremamente inteligente, mas, apegado, aos títulos, ao cargo, de senador, humano, ao imperador, de velho, etc, 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 muito bem, a outra, encarnação, de Emmanuel, se dá no livro, cinquenta anos depois, cinquenta anos depois, onde ele é, um escravo, chamado Nestor, mais adiante, encontramos, uma outra, encarnação, de Emmanuel, no livro, renúncia, na pessoa, do padre, Damião, várias outras, encarnações, mas, eu chamo a atenção, para uma delas, como o padre, Manuel, não existe um livro, mas existe um relato, que ele foi trazido, por Clóvis Tavares, que era um amigo, muito íntimo, de Chico Xavier, e eu vou tomar a liberdade, de ler daqui a alguns minutos, no livro, Amor e Sabedoria, de que eu nunca, e na aí, nós vamos entender, eu falei para vocês, que, Paulo de Tarso, ele mesmo dizia, existe um abismo, entre eu, e nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisou, de trinta anos, para poder, ultrapassar isso, Emmanuel, tinha uma filha, chamada Flávia, que estava, muito com eles, ela era, portadora, de ansias, lepra, um, outro senador, Patrício, amigo dele, vai para a Palestina, que vai fazer bem, a menina, e ele vai, lá, a esposa dele, cujo nome era Lívia, e foi sacrificada, no Coliseu, já se cristando, essa Lívia, suplica a ele, porque fica sabendo, através de uma, serva sua, da existência, de nosso Senhor Jesus Cristo, suplica a ele, vai conversar com Jesus, vai conversar com Jesus, e ele, totalmente irritado, nervoso, e diz que, quando se encontra, com Jesus, nas margens do lado, de Genezaré, ele cai de joelhos, e começa a chorar, e o Cristo, conversa com ele, conversa com ele, e diz para ele, eu não vou, eu não vim, por causa do senador, mas eu vim, por causa do amor, de sua esposa Lívia, porque eu sei ainda, que você não está pronto, só o sofrimento, com os séculos, farão você, ir ao, os braços, de meu pai, que está no céu, estou fazendo, de forma bem resumida, e a menina, fica curada, vejam, esse encontro, e Jesus, ainda fala para ele, você, não vai nascer, de uma forma muito simples, não vai ter isso, mas assim, enfim, então, vejam, a carta, ou violento, esse Jesus, do domingo, para a liberdade, ou pior, senador, por que me procuras? Bom, agora já conhecei, era o outro, eu não lembro, mas, fora melhor, que me procurasses, publicamente, na hora mais clara, do dia, porque pudestes adquirir, de uma só vez, para toda a sua vida, a lição sublime, da fé e da humildade, mas, não vim ao mundo, para derogar, as leis supremas, da natureza, e venho ao encontro, do teu coração, desfalecendo, sim, não vim buscar, um homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os servos, do sofrimento, podem caminhar, ao serviço do meu Pai, ao peito, do meu Pai, venho atender, as súplicas, de um coração, desidoso, e o venido, e ainda assim, meu amigo, não é, teu sentimento, que salva, a filha alegrosa, e desvalida, pela ciência do mundo, porque Deus, porque Deus, porque Deus, tens ainda, a razão egoística, e humana, e sim, a fé e o amor, de tua mulher, porque a fé é divina, basta um raio, só de suas energias poderosas, para que, parece que, se conferisse, em todos os momentos, das vaidades na terra, não, meu amigo, não está sonhando, está bom, depois de longos anos, de desvio, do bom caminho, encontras hoje, um ponto de referência, para a regeneração, de toda a tua vida, está porém, no teu fim, no teu querer, o aproveitado agora, ou daqui a alguns milênios, a carta, como eu referia, ela foi escrita, no dia 34, de 1940, pelas mãos de Gil de Javier, o próprio Emmanuel relata, sobre a aposta do Paulo, conheceu, em Roma, quando, um carro, de estaca, um carro de estado, transportava, o senador, o público, ao longo, da porta árabe, mas foi o bastante, para mudar, nunca mais esquecer, o incidente, foi, fortuito, levou os cavalos, de uma disparada perigosa, uma disparada perigosa, mas o jovem cristão, atira-se ao caminho, e conseguiu conjurar, todas as ameaças, avistamos então, um pequeno grupo, no qual, se encontrava, figurino e esquecível, trocamos algumas palavras, que me deram, a conhecer, a interesse, de seu caráter, e a grandeza, de sua fé, o fato, ocorreu, pouco depois, da trágica desencarnação, de Lívia, no circo, e eu, trazia o espírito, atormentado, as palavras, de Paulo, eram firmes, consoladoras, ele, não conhecia, o serapista, grava, no meu coração, todavia, as impressões, indiretas, foram, ao fundo, de minha alma, provocando, um dilúvio, de noções, e esclarecimentos, pessoal, em 1949, que nem Lúcius, que nem Lúcius, também um personagem, do mil e cinquenta anos, e depois, ele escreve, em relação ao Justiça, a ligação, de Padre Manuel, da Nóvel, e de Emmanuel, com Paulo, quando o senador, o Romano, desencarnou, em Pompéia, foi contemplado, com os fatores, do sublime convergido, Paulo sempre, se consagrou, com as grandes, inteligências, afastadas do Cristo, compreendendo, as íntimas, aflições, e o menos peso, injusto, de que se sentem, objeto, no mundo, ante, os religiosos, e todos os matizes, e todos os matizes, quase sempre, especializados, em regras, de intolerância, amparado, pelo apóstolo, dos gentios, conseguiu, com o meu lêtonos, transitar, das avenidas escuras, da carne, em existências várias, até encontrar, uma posição, em que pudesse, servir, ao divino mestre, e foi, como o padre, em Marcos da Nóvel, enquanto, um, precisou, de 30 anos, Emmanuel, precisou, de 15 séculos, e aí, eu pergunto, para encerrar, palavras, do próximo palco, Há, há, há duas classes de homens, para quais se torna, mais difícil, o contato, renovador, com Jesus, A primeira é, a que vive em Atenas, e se constitui, de homens, envenenados, pela, faliciosa, ciência da terra, homens, que se cristalizam, numa, soberanidade, imaginária, e muito, presumem, de si mesmos, são estes, a meu ver, os mais felizes, a segunda, é a que conhecemos, nos judeus, recalcitrantes, que possuindo, um patrimônio, precioso, do passado, não compreendem, a fé, sem dúvidas, religiosas, petrificam-se, no orgulho, de raça, e perceberam, numa falsa, interpretação, de Deus, de tal arte, entendemos, melhor, a palavra, do Cristo, que classificou, os simples, e pacíficos da terra, como criadoras, bem-aventuradas, pouco, os gentios, os culpos, e raros, deus, crentes, na lei, e diga, estão preparados, para a escola, bendita, perfeição, ou de, no mestre, meus amigos, o tempo, passou, eu nem me dei conta, mas o tempo, tem passado, e nós precisamos, dar conta, a cada dia, o que fazemos, o que pensamos, como agimos, eu sempre, eu sempre, brinco aqui, e digo assim, da minha gente, brasileira, e como disse, o cuidado, reconhece a falha, e não desanima, desanima, levanta, essa água de a coelha, e dá, logo, para o Senhor, ninguém, está pedindo, aqui, que nós, modifiquemos, a água, por vinho, e a praguência, mas, vamos nos esforçar, para, nos tornarmos, melhores cristãos, porque, o próprio Jesus, nos disse, numa visão, muito importante, nem todos, os que dizem, Senhor, Senhor, entraram em um reino dos céus, mas, só, aquele que faz a bondade, de meu Pai, que está nos céus, e que Jesus, os abençoe, muito obrigado, pela atenção de todos, agora, Senhor, Senhor, amado, mais uma vez, te buscamos, o Senhor, através da prece, rogando-te, que possamos ter, em nossa existência, a transformação, necessária, para que, cheguemos, cheguemos, em um mundo espiritual, melhor, do que partimos, de lá, Mestre, amado, ajuda-nos, para que, possamos, nas escolhas, e decisões, de nossa existência, saber o melhor caminho, a melhor atitude, as melhores palavras, o melhor cuidado, que devemos ter, de uns com os outros, Mestre, amado, ajuda-nos, para que, possamos, realmente, transformar-nos, em servos, fiéis, do teu Evangelho, Senhor, Senhor, seja conosco, para que, essa transformação, de que, quando, viemos, à terra, nós, tenhamos, por em lado, para partirmos, melhor, do que chegamos, é que, te rogamos, ajuda-nos, Mestre, em nossas escolhas, em nossos caminhos, seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Amém.